No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era só um pregador que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a incomodar O que ele fazia? Suas mãos curavam cego e aleijado E sarava corações Muitas vidas eram bem alimentadas Pela multiplicação Os necessitados vinham aos seus pés Procurando um milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram E vieram te ferir De repente o carpinteiro aparece Carregando a cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo um leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos pararam Para ouvir O que Ele quer falar Aleluia Oh Espírito Santo Que você falar nessa noite Para você através Dessa margem Através Desses louvores Aleluia De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho No calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os teus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar Os teus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar